Então, bom dia, né? Bom dia, é o fim de turno, esse madrugadão, hoje é um bom dia corujão de novo, tá gente, tá? Então, bom dia pra você que acompanha o nosso trabalho, esse é o nosso bate-papo todas as manhãs, né? Nesse caso, madrugadão já, e nós vamos sempre estar falando sobre o teclado portátil que compartilhamos no nosso Twitter, tá? O teclado que é o tamanho desse celular que eu tô filmando, bom dia, você abre ele, tá? Fica o tamanho do teclado normal, tá? E você pode usar ele pra trabalhar no seu celular. Nós gostaríamos de estar falando sobre isso, sobre tecnologia, sobre novidades, né? Mas o mundo, gente, tá? É uma situação, assim, inigualavelmente preocupante, tá? Questão lá no país do Vlad, tá? A embaixada americana já pediu pra todos os americanos saírem do país do Vlad, agora todo mundo, vaza todo mundo daí, tá? E parece que a situação vai escalar de uma maneira, eles tão falando do dia Z, né, tá? Então, parece que vai ter algum B.O. muito grande naquela treta lá, entre o Vlad e o Zé, então, porque agora, abertamente, já tão se falando na terceira G, né, World, né? Então, muito triste, muito preocupante, paralelo a muitos outros eventos que estão acontecendo. Turquia, gente, é assustador o negócio da Turquia, mais de 40 mil pessoas já oficialmente perderam, né, as suas vidas, lamentavelmente, mas pelos vídeos que a gente tem compartilhado no nosso Telegram, tá? Que a gente tem um pouco mais de liberdade de expressão, no... Gente, é muito mais, gente, é assustador, é demais, demais. Tem uma cidade lá que vai ser toda ela demolida, não sobrou nada da cidade, cidade inteira, tá? Então, é muito, muito preocupante, muito triste mesmo, tá? O assunto do momento que a mídia tá falando, né, promovendo, acho que de certa forma, tá? É a questão dos OVNIs, então, foram quatro OVNIs abatidos, né, nos Estados Unidos, lembrando que, tá vendo, passei numa lanchonete hoje à tarde, num centro comercial, e tinha a manchete lá na mídia aqui, do Oeste do Paraná, que em Curitiba foram vistas luzes, né? Lá no meu Rio Grande Amado, fronteira de Jaguarão, então, do Uruguai, também foram vistos luzes. Então, parece que tá... os OVNIs tão dando banda em tudo que é lugar por aí. Os memes estão livres, né? Tem memes de tudo que é tipo aí, tá? Mas fica a reflexão, tá? Meu humilde ponto de vista, tá? Tem aquela questão do mágico, que tem aquela assistente dele, né? Geralmente com roupas mais, digamos assim, que chamam a atenção do público mais adulto, digamos assim, tá? Enquanto essa moça fica fazendo algum tipo de exposição corporal, o mágico, de uma outra ponta, tá fazendo a mágica dele, tá? Minha humilde interpretação é que tá aí a jogada, tá? Dos OVNIs, estão voltando pros OVNIs, tá? Tá tendo agora, acabamos de compartilhar no Twitter, o caça americano, o primeiro tiro, ele errou do míssil, e nesse primeiro tiro foi 400 mil dólares jogado fora, então, porque ele errou o primeiro tiro do homem. É o que a imprensa mundial aí tá falando, tá? Mas, enfim, tá se dando muita mídia em cima disso, tá? E paralelo a isso, nos Estados Unidos tiveram três acidentes com trens nos últimos dias, tá? O mais grave no estado de Ohio, e é aí que parece que tá a questão desse exemplo que a gente fez do mágico agora há pouco, parece que a treta grave tá por aí, tá? É... Uma situação bem preocupante, estamos buscando mais informações, mas no Twitter lá já tem alguma coisa assim que preocupa, tá? Já estão falando a Chernobyl americana já, tá? Então, assustador, assustador. E nessa parte dos trens, ninguém da imprensa tradicional tá falando. Então, isso preocupa demais, tá? Começando o carnaval, tá? Já estamos compartilhando, então, os arrastões, tá? Fortaleza e no Rio de Janeiro, tá? Os arrastões, né? Complicado, né? E pra finalizar com chave de ouro, você que tá trabalhando, nosso caso até agora, madrugadão, então, tá? Tenta pagar imposto, que é o nosso caso também, tá? Nós temos o CNPJ antigo aí que tira o nosso sono, lamentavelmente, tentamos empreender, tentamos fazer trabalho social em nome do governo, tá? E o governo nos trata muitas vezes que nem cachorro, né? E aí o mercadante diz que o empréstimo da Venezuela não é relevante, ou seja, ele é irrelevante. Então, pra quem tá aqui madrugadão, passando uma da manhã já, e vê uma notícia dessas que compartilhamos nosso Twitter, tá? Rede Tudo, tá? Realmente dá uma motivação, gente. Vocês não fazem ideia, tá? Então, vamos lá junto. Quem trabalha, quem produz, quem empreende, Sejam bem-vindos ao nosso projeto, tá? Nossa startup, então, nosso sonho, nosso objetivo é ser uma rede comercial 100% nacional, que valoriza a nossa indústria, nosso comércio. Se você não conhece ainda, dá um pulinho lá, redetudo.com.br. Lá nós temos uma rádio web com as melhores músicas dos anos 80 e 90. E se você é do clube, que quer produzir, quer empreender, quer ter mais segurança, não só financeira, como pessoal, vamos chamar assim, tá? Seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, dá uma forcinha pra nós, estamos pertinho aí dos 10 mil inscritos, tá bom? Muito obrigado pra quem chegou até aqui, Deus nos abençoe, tá? E tenhamos uma terça-feira aí abençoada e produtiva. E aí Obrigado.